Rosa, morena, Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, Rosa, Morena, Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, Rosa, morena, O samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de parte essa coisa de dengosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose e vem pro samba Vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, morena, Onde vais, morena rosa? Por samba, o cane pra te seguir Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena rosa, Rosa, Morena rosa, Rosa, Morena rosa, Rosa, Harbor, Rosa, rosa não Onde vais morena rosa Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa morena, o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de parte essa coisa de dengosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba, vem samba Que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Que o pessoal tá cansado de esperar Que o pessoal tá cansado de esperar Que o pessoal tá cansado de esperar